Essa coalizão de sistemas de classificação produziram um sistema para que qualquer desenvolvedor de um aplicativo possa submeter esse aplicativo a esse sistema e ele vai automaticamente receber a classificação dos cinco órgãos reguladores. Isso significa hoje que um desenvolvedor sem qualquer tipo de custo pode gratuitamente acessar essa plataforma desse sistema e imediatamente ele vai estar gerando uma informação de segurança para mais ou menos 40 países. O que isso significa de vantagem? É uma vantagem primeiro para esses desenvolvedores, porque é um sistema sem custo, confiável e rápido, em cerca de dois até dez minutos como limite, ele consegue ter automaticamente a classificação de todos esses órgãos reguladores. E além disso é uma vantagem para nós que regulamos esse sistema, porque hoje com esse desenvolvimento tão rápido, dos jogos, nós ganhamos velocidade em dar uma resposta para aquele produtor de conteúdo, quem está desenvolvendo um aplicativo. Então, essa resposta é confiável, rápida e segura e, principalmente, respeita a lógica de cada um dos sistemas, respeita a cultura brasileira e respeita aquele que foi o modelo que nós construímos aqui com toda a sociedade brasileira. E o principal resultado é para a família brasileira, porque a partir de agora ela consegue ter muito mais resposta e informação sobre qual é a classificação indicativa dos aplicativos que estão sendo disponibilizados na Google Play. Isso significa que a maior parte dos aplicativos que chegam ao mercado brasileiro, principalmente de smartphones, passam agora a ter informação e os símbolos que a família brasileira já conhece e, além disso, vai ter um descritor de conteúdos. Se aquele determinado aplicativo possui conteúdos ligados, por exemplo, a drogas, sexo e violência, que são três critérios que hoje dão a base para toda a estruturação da política de classificação indicativa no Brasil. Então, é um ponto muito positivo, tanto para essa coalizão internacional e para o nosso sistema, contar hoje com essa adesão do Google Play à nossa coalizão internacional.